A Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, inaugurada em fevereiro deste ano, atendeu nos 60 primeiros dias de funcionamento, em média, uma mulher por hora. Desde fevereiro, mais de 1.400 mulheres receberam atendimento. Foram, em média, três tipos de serviço por pessoa, como registro de ocorrências na delegacia policial da própria unidade. A capital suma-tugrossense foi a primeira do país a ter uma casa da mulher brasileira. O projeto faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência, que é coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. No local, são oferecidas assistência psicossocial, orientações sobre qualificação profissional, entre outros serviços. A unidade do Distrito Federal deve ser inaugurada em maio deste ano. Ainda estão em obras as unidades de Salvador, na Bahia, São Luís, no Maranhão, Boa Vista, em Roraima, Fortaleza, no Ceará e Curitiba, no Paraná. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música Legenda Adriana Zanotto